Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Viemos aqui pra mais uma história. Gente, hoje não é bem o mundo gringo não, mas é uma história que eu queria contar pra vocês. Sim, me deu vontade de contar pra vocês, porque eu acho que todo mundo já passou alguma vez na vida com uma história parecida com a dela. Deixa aqui nos comentários quando eu terminar e me fale se você também não passou com uma história parecida com essa, gente. Vamos lá. Oi Dani, conheci o seu canal através da Dani Borgione, que é do canal Sobrevivendo na Turquia. Então um beijo pra você e pra todos os seguidores da Dani que chegam aqui no meu canal. E pra vocês que não conhecem a Dani, vai lá conhecer o canal Sobrevivendo na Turquia. A Dani tem um canal, a gente fala não do mesmo assunto, mas ela conta muitas histórias que se passam no universo turco, né? Então tem várias histórias no canal dela e ela conta muito sobre a Turquia também. Vale a pena, adoro a Dani, já gravei com ela em Londres. Quem sabe a gente não se encontre outra vez, né? Bom, ela falou assim, gosto demais dos seus vídeos, assisti vários. Normalmente vou assistindo enquanto tô lavando louça. Bom, Dani, minha história de hoje se intitula Falsa Amizade Oportunista. Como lidar com eles? Quero contar a vocês, pois creio que posso ajudar alguém que nunca foi traída por uma falsa amiga. Eu nunca fui de ter muitas amizades, me casei cedo e sempre vi no meu marido um bom amigo, o que ele é. Muito embora, sempre achei lindo aquelas meninas que postam foto com as amigas. Sempre pensei, pois ela sempre admirou, porque ela pensou, nunca tive isso, nunca tive ninguém assim na minha vida. Então, vou contar pra vocês o que aconteceu e por que me decepcionei. Vou fazer um pequeno resumo. Eu moro em Londres há alguns anos e quando a minha bebê nasceu, eu não tive ajuda de ninguém. Acabei tendo depressão pós-parto. Como aqui em Londres somos somente eu e meu marido e minha filha, eu me sentia muita balada, eu não sabia nem trocar uma fralda. Então, ela acabou entrando em depressão. Gente, isso aí já não é bem a história dela, mas isso é algo que acontece muito, tá? Quando você tá fora do país e acaba tendo um bebê, o seu marido normalmente vai ficar fora de casa várias horas pra trabalhar, até porque talvez você não vai poder trabalhar, né? E você vai ficar em casa com o bebê e você não tem aquele carinho da família, né? A gente quando ganha filho, eu graças a Deus quando eu tive meus dois filhos, minha mãe ainda tava viva e minha família sempre foi muito unida, sabe? A minha família tinha todos os problemas do mundo, mas assim, era aquela coisa de ligar, saber como é que você tava. Ah, vou em casa, vou levar um bolo pra você, vou aí te ajudar, vou fazer, vou acontecer. E quando você tá fora, você não tem isso. Então, muitas mulheres que eu conheci fora acabaram tendo depressão pós-parto, ou acabaram talvez não tendo depressão, mas se sentindo sozinhas. Então, isso acontece bastante. Bom, na mesma época, meu landlord, landlord é como se fosse o dono da casa, vamos botar aí, né? Pediu a casa que morávamos, então, muito estressada e com uma bebezinha, resolvemos passar uma temporada no Brasil. Fiquei por lá um ano. Nessa época, eu fiquei na casa da minha mãe, que me apoiou em tudo. Morávamos perto da igreja que eu frequentava. Costumávamos ir ao culto juntas, então lá nessa igrejinha de bairro bem pequenininha, todos acabaram sabendo que tinha uma moça de Londres que tinha acabado de voltar, né? Até frequentando os cultos. Até que um dia eu fui abordada por uma moça falando que ela tinha alguns parentes que também moravam no exterior e que um dia ela também gostaria de ir embora. Então, achando que tínhamos assunto em comum, fomos nos aproximando. Eu contava minhas experiências de como é morar na Inglaterra, né? E ela ficava ouvindo maravilhada minhas histórias. Assim, passamos os últimos três meses que eu fiquei no Brasil muito amigas. Até que essa moça e eu já estávamos bem próximas, quando ela soube que eu iria voltar para Londres. Ela grudou em mim, fazia tudo para me agradar. Como eu não sabia o que era ter uma amiga, imaginei que fosse assim mesmo. Que era normal tanta cordialidade. Vim embora para Londres e assim ficamos ainda amigas pela internet. Essa mulher me enviava mensagem todos os dias. Nos falávamos de absolutamente tudo. Do dia, do céu, da chuva. Se fazíamos algo diferente lá, estávamos nós contando uma para a outra. Se na noite anterior ela tivesse ido ao cinema, na manhã seguinte já tinha áudio dela contando sobre o filme que tinha assistido. Tipo assim, elas viraram carne e unha, gente. Né? Acordou, oi amiga, como é que você está? Ai, eu vou comer, vou fazer. E isso é normal quando você tem uma amiga, talvez bem próxima. Isso é uma coisa normal. Às vezes você quer dividir as suas coisas com alguém, ainda mais quando você não tem família perto. Então você acaba realmente, seus amigos acabam se tornando sua família e você acaba, né? Dividindo isso com eles. Mas vamos lá. Assim se passaram dois anos. Pois é, Dani. Finalmente eu achei que eu tinha uma amizade. Porque elas ficaram bem próximas mesmo. Nesse tempo, uns parentes do meu esposo vieram de férias. Demos uma carta, convite para eles. Eles ficaram dois meses conosco, até que eles resolveram ficar aqui na Inglaterra. Quer dizer, desde o início era a intenção. Só que eu e meu esposo não sabíamos. Logo, eles arrumaram o emprego, saíram da nossa casa, falando muito mal de mim e do meu esposo, pois não queríamos que eles vivessem ilegal aqui. Até porque nós demos a carta, convite para eles. Eles mentiram do início ao fim. Isso nos magoou muito e eu desabafei com essa minha falsa amiga. Gente, carta, convite é o seguinte, você é cidadão europeu, você dá uma carta, convite. Olha, fulano está vindo me visitar, fulano não vai pagar hotel, eu vou pagar a comida de fulano aqui, ele vai ficar tantos dias na minha casa. Você se responsabiliza pela pessoa. E o que aconteceu? Essa família do marido dela meio que mentiu para eles, né? Pediu uma carta, convite, falou que ia lá a passeio, eles deram. Então, assim, não que aconteça muito, mas se esse cara faz alguma coisa errada dentro do país, começam a investigar como esse cara entrou aqui. Não, peraí, tinha uma carta, convite de fulano, fulano conhece esse cara. Então, você acaba se envolvendo em uma coisa que, às vezes, não tem nada a ver com ela. Esse negócio de carta, convite, cara, você tem que dar para a pessoa que foi muito chegada a você. Muito chegada, que você confie muito, sabe? Porque, infelizmente, essas coisas acontecem. Bom, vamos lá. Então, ela foi e desabafou lá com a amiga. Olha, estou decepcionadíssima, né? Fulano e fulano vieram para cá, falaram que era para ir embora e não foram embora tão ilegais aqui. Meu nome está lá. Eles ficaram preocupados. Bom, no final de 2016, recebi um pedido de ajuda dessa amiga. Ela me pediu para receber ela, o marido e o filho em minha casa. Na hora, eu senti que eu ia me arrepender disso, pois eu tinha acabado de passar por uma grande decepção e ingratidão. Mas, então, pensei, ah, nós somos amigas, né? Ela já sabe que eu estou magoada e ela não vai fazer o mesmo. Pensei que ela não me magoaria. Pois é, Dani, fiz um acordo com ela, pois eu morava num lugar muito pequeno, só cabia eu, meu marido e minha filha. Então, disse, você fica em minha casa sem pagar absolutamente nada, nem comida, por dois meses e meio, pois meu Landlord não podia nem saber que você está conosco. Ela disse, tudo bem, é só o tempo de arrumar um trabalho e um lugar para eu morar aí. Bom, deixa eu explicar isso aqui. Eu já morei em Londres, então eu posso falar. Em Londres, gente, quando você faz um contrato de aluguel, você não pode sublocar, nem aqui nos Estados Unidos, né? As pessoas fazem isso, alugam um apartamento, sublocam, às vezes, os quartos, o apartamento. Isso é crime, isso é contra a lei. E lá em Londres é a mesma coisa. Só que lá em Londres ainda tem um porém, que eu não sei se tem nos Estados Unidos, não posso falar porque eu estou aqui há pouco tempo. Quem souber, deixe aí nos comentários. Se eu aluguei um apartamento, eu tenho que colocar no contrato o nome de quem está morando lá. Eu, vamos supor, e meu marido. Por exemplo, os meus filhos, quando foram para Londres, eu tive que avisar o meu Landlord que meus filhos estavam indo para ficar um mês comigo em Londres. Quando a Melina foi, eu já não tive esse problema, porque eu já tinha a minha casa em Londres. Mas, assim, se você recebe alguém na sua casa que vai ficar por um tempo, você tem que avisar. Tem apartamentos que não aceitam. Tem apartamentos que aceitam. Então, assim, não é assim... Por exemplo, eu já morei num prédio lá que não podia ter criança. Não podia ter criança nesse prédio. Eles não aceitavam criança. E uma vez, não é mentira, gente. É verdade. Dadá e Jerusalém podem comprovar vocês. Tinha uma brasileira que morava no último andar. E ela tinha uma filha. A filha dela era casada e tinha, acho que um filho ou uma filha, agora não lembro. Uma criança. E a filha ia trabalhar e deixava essa criança com a brasileira. Até que eu não sei se alguém contou, o Landlord viu. Conclusão. Pediu a ela que, por favor, aqui não é aceito crianças. Então, ele não pode ficar no apartamento. Por que não era aceito crianças nesse apartamento? Esse apartamento, gente, era um prédio antigo que ele reformou e fez vários apartamentinhos kitnet. Então, ele fez vários apartamentinhos assim de quarto com uma cozinhazinha. Só que o banheiro era no corredor. Então, para cada dois quartos tinha um banheiro. E o que que acontecia? Quando o banheiro é do lado de fora, na Inglaterra, não é permitido ter crianças dentro do prédio. Por quê? Não sei, mas imagino eu, talvez eles acham que alguém vai sair nu do banheiro e vai dar de cara com a criança. Alguma coisa assim. Então, não é permitido. Como tem várias leis na Inglaterra que não é permitido um menino dormir junto com uma menina, tipo irmãos maiorzinhos. Então, assim, tem várias leis. É leis deles, tá? Então, realmente é complicado. Bom, ela falou assim que ela providenceu tudo. Ah, detalhe. Ela me disse que ela era cidadã europeia e que estava tudo ok com seus documentos. Então, providenciei a carta convite. Que você foi boba, minha amiga. Agora eu vou falar. Porque se ela era cidadã europeia, ela não precisava de carta convite, né? Então, não entendi. Bom, eles vieram. Foi tudo bem na primeira semana. Mas havia muitas mentiras que eu só soube quando eles estavam aqui. Por exemplo, que o filho dela de um ano... Não. Que o filho dela não parava um minuto. O menino era hiperativo. Obviamente, se eu soubesse disso, eu não traria para um espaço tão pequeno. Criança hiperativa é uma criança que não para, né, gente? Somos todos evangélicos. Eu e minha família já frequentávamos uma igreja e eu levei eles para a nossa congregação. Em poucos dias, essa mulher já tinha vários contatos novos para arrumar um trabalho para ela. Um dos acordos é que ela ficasse na minha casa. Hum... Ela iria ficar dois meses de graça na casa da amiga, mas ela também ajudaria a olhar a filha da amiga para que a amiga pudesse terminar um curso na escola, tá? Sim, Dani, eu contava com ela. Mas, ela arrumou um trabalho de cleaner e deixou o marido e o filho dentro da minha casa comigo. Tipo, ela não tinha... Ela falou para mim que ela não tinha intimidade nenhuma com o marido da mulher. Tipo, ela não tinha intimidade nenhuma com o marido da mulher. A mulher simplesmente arrumou um trabalho, falou que ia ajudar ela nesses dois meses, não se importou tipo com os horários, porque eu acho assim, gente, combinado não sai caro. Olha, você vai me ajudar? Vou. Ah, então você arruma um trabalho à noite, porque de dia você vai ficar aqui. Você está de graça em Londres, que, minha querida, Londres é um dos aluguéis mais caros do mundo. Londres, Paris, Tóquio, muito mais caros que os Estados Unidos, vocês não têm nem ideia. Então, assim, aluguel em Londres é caríssimo. Então, ela estava indo para ficar de graça dois meses, tá? Mas ela não cumpriu com a palavra dela. Ela arrumou um trabalho, correu para a rua para trabalhar e deixou o marido e o filho dentro de casa. Ela falou, Dani, com isso eu não pude concluir meu curso e ainda tive que ter eles dentro de casa comigo o tempo todo. Foi muito constrangedor, pois eu não conhecia muito bem ele. Bom, essa mulher logo fez várias amizades, se fazendo de coitadinha para receber ajuda. lembra do documento europeu? Descobri que ainda está sendo feito. Então, ela foi para a Inglaterra, na verdade, para tentar tirar a documentação europeia. Deve ser italiana, né? Porque o pessoal vai muito para Londres para tentar tirar a documentação italiana. Então, eles estavam ilegais aqui. Bom, aquela mulher que era minha melhor amiga, me contava tudo, todos os dias, conversava pelo WhatsApp, lembra daquela mulher? Pois é, nem olhava na cara dela dentro da própria casa dela, nem se dirigia a palavra a ela. Eu nunca falei nada para humilhá-la ou desfazer o combinado. Sempre fui a mesma com ela. Quando chegou, os dois meses e meio, que era o prazo combinado, ela já estava trabalhando. e como estava muito difícil a convivência, pois não havia mais diálogo, a amizade essa eu nem sei onde ela enfiou. Já não havia comunicação, então eu arrumei um quarto na casa de uma amiga para eles alugarem, pois ela aceitava a criança e também aceitava a ilegalidade deles. Por quê, gente? Porque outra coisa da Inglaterra é muito difícil se alugar um imóvel, você estando ilegal. Provavelmente você vai ter que alugar quarto na casa das pessoas, assim, não é igual aqui nos Estados Unidos que você está ilegal, você consegue alugar um apartamento. Ela é muito difícil. Para quem fala que nos Estados Unidos aqui é uma mãe, vocês não estão entendendo o que é a Inglaterra. Disse a ela para visitar o quarto e me dizer o que ela achava. Ela me olhou com cara de raiva e fez questão de se mudar na mesma semana. Fia, você demorou para botar essa mulher para fora. Eu tinha botado ela para fora na primeira semana, no primeiro dia que ela não olhou na minha cara, ela já ia estar fora da minha casa. Bom, inclusive, hoje elas ainda se encontram, né? Porque elas frequentam lá a igreja, elas se encontram e ela nem olha na cara dessa menina aqui que ajudou ela. Nem olha. Gente, isso é terrível, né? Dani, respira o fundo sempre que vejo, pois é constrangedor. Sempre tenho a sensação de ter sido uma grande idiota, mas logo me sinto bem, pois sei que cumpri a minha palavra do início ao fim. Se alguém mudou, foi ela. É... As coisas aqui, elas acontecem e mudam muito rápido, você sabe disso. Apesar disso, desejo toda sorte a ela. que ela não encontre ninguém como ela pelo caminho. Hoje continuo não tendo amigas. Muitas pessoas já tentaram se aproximar, mas não consigo mais confiar em ninguém. Ela falou, sei que isso não é uma história para o mundo gringo, mas gostaria muito de ter meu vídeo aí, seria uma pauta nova. Olha, ela botou, Dani, um beijo, você é uma pessoa incrível, te admiro muito. Um beijo para você, que pena que a gente nos conheceu quando eu estava aí na Inglaterra, né? Bom, olha, eu acho que você foi até muito paciente, minha filha, porque se tem uma coisa que eu não tenho é paciência na minha vida. Gente, eu vou botar alguém dentro da minha casa, alguém com... Cara, eu devo ser muito ruim. Não, sério, eu devo ser uma pessoa ruim. Porque... Primeiro que... Não, eu não tiraria minha liberdade dentro da minha casa por dois meses e meio. Cara, a não ser que essa amiga fosse assim, eu acho que uma irmã eu não faria isso. Acho que... Acho que na vida, assim, de amizade de 20 anos que eu tenho, acho que 3 pessoas eu colocaria aqui que eu consigo pensar, 3 pessoas que eu poderia fazer isso por elas. Porque... A não ser, lógico, minha família. Mas, cara, você... Sabe? Tem gente que... Não dá valor, né? E é o que ela falou, tomara que ela não encontre ninguém que vai fazer a mesma coisa com ela. Ah, ó, não põe, sabe, botar gente amigo na casa de vocês. Todas as confusões que eu vejo em grupo é isso. É amiga que fulana botou na casa e deu em cima do marido. Amiga que... Hoje mesmo no Facebook tinha uma lá botando que botou a menina dentro da casa, a menina falou que tava passando fome, tava isso, tava aquilo. Cara, até homem a mulher botou dentro da casa da mulher. Tipo, até homem a convidada levou pra dormir lá. Sabe? Então, assim, muito complicado. Olha, mas eu acho que você também não deva se fechar pras novas amizades. Pense que é igual relacionamento. Nem todo homem é igual e nem toda amiga é igual. Tenho certeza que deve ter boas amigas aí. Mas também não abra tanto a sua vida, né? E nem, sabe, vamos lá, gente, nem abra tanto a porta da sua casa. A porta da sua casa é o seu lar, e você, seu marido, seu filho. não é pra você hospedar mulher com filho, com marido, com, sabe? Ai, sinceramente, isso aí acaba perdendo a amizade. Então, é isso, essa história. O que que vocês, vocês já tiveram uma história dessa, gente? Nossa senhora! Deixa aí nos comentários pra mim, porque só de pensar nisso me dá nervoso, porque acho que todo mundo já teve uma história dessa, né? é terrível você dar a mão a uma pessoa e essa pessoa ainda sair falando de você, sair te criticando, é terrível. Acho que todo mundo já passou por isso, não deve ter ninguém. Então, minha filha, você não foi a única, pode ter sido, e nem vai ser a última, o que é pior ainda. Beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!